Olá pessoal, Alexandre Guto aqui com Euro Truck Simulator 2. Vamos tentar fazer uma pequena viagem do World of Trucks. Espero que vocês apreciem. Vou tentar estar mostrando também como é que a gente faz para selecionar a viagem, ok? Bom pessoal, aqui passamos para o site do World of Trucks. Vamos fazer um procedimento simples, não é? Vamos fazer o log no site. Se você ainda não é registrador do World of Trucks, acho bastante interessante que registre, não é? Tanto jogadores de ETS2 quanto de ATS. É bastante interessante. Entramos no meu perfil aqui e você observa, por exemplo, que eu tenho os dois jogos vinculados a essa conta do World of Trucks, com algumas fotos já carregadas, ok? Então é muito simples agora, pessoal. Aqui na parte superior da tela, você vai encontrar Job Market, ok? Selecione Job Market, espere abrir a lista de viagens disponíveis para você na última cidade de destino que você estava, ok? ou seja, a cidade local, onde o seu caminhão está estacionado. Escolha a viagem da sua preferência. Eu gostaria de fazer uma viagem curtinha aqui, apenas para efeito ilustrativo, ó. Abriu um detalhe de contrato, né? Está tudo em inglês aqui. Você faz apenas esse clique simples aqui para assinar o contrato. Assinou o contrato, se for do seu desejo, está adequado para a sua expectativa, clique em OK e a viagem estará programada em instantes lá pelo jogo, ok? Vamos agora para, de volta para o ETS2, onde nós vamos dar sequência na nossa viagem. Bom, pessoal, agora de volta ao Eurotruck Simulator 2, né? Vamos fazer a sequência da viagem que a gente programou pelo World of Trucks, ok? A novidade será que eu vou estar utilizando hoje o volante G27, recém-adquirido por uma indicação especial do meu amigo da Toscano Gamer Lives, o Eduardo Quintino, não é? E agradecendo ao próprio Toscano aí pela ajuda na configuração do meu volante G27, que está show! O volante G27, que está show! O Toscano, todos sabem, por acompanhar seu próprio canal, não é? Ser um amigo próximo, que é um mestre nos tutoriais, né? Entende tudo de ETS2 e de American Truck Simulator. Então, agradeço muito ao Toscano, um abraço especial ao Eduardo Quintino e um grande alô aí para o Bruno, né? Que me passou o volante numa condição excelente, não é? Valeu, pessoal! Vamos lá ao que interessa agora a nossa viagem, ok? E espero que vocês apreciem aí, não é? Então, naquela sequência que nós estávamos aí do nosso jogo, se vocês observarem, vocês vão ver que eu estou com esse Mercedes-Benz Gigabyte aí, com uma pintura especial da série de pinturas que existem no jogo, não é? Que é a pintura específica da República Tcheca, não é? Eu, nessa última promoção da Steam, aproveitei e comprei todos os packs de pintura de países, não é? E a gente utiliza pouco, mas é muito bacana. Bom, observe na tela principal aqui do meu jogo, que a gente já tem aí selecionado um novo contrato do World of Trucks e ele está pendente, por quê? Porque a gente clicou lá, assinou o contrato, ele ficou pré-selecionado e vai fazer um sincronismo aqui, né? Você tem os dois caminhos, naturalmente, você pode optar por clicar diretamente no contrato, mas para que vocês possam visualizar também, na própria janela do mercado de fretes, aparecem os contratos externos, né? Basta um clique simples aqui, que vai atualizar a informação da viagem, ó, vai ser uma viagem pela WGCC, transportando graxa, grafite de Grinsby para Birgman, não sei se eu dei sorte ou azar, porque eu estou estreando o G27 aqui, estamos no Reino Unido, né? Então todos sabem que a mão de direção é invertida em comparação ao Brasil, espero que vocês apreciem, sem mais demora, vamos para a viagem, espero que vocês possam acompanhar toda a viagem, mas não sei se irá ficar muito longo o vídeo, como a ideia não é entender a ninguém, se eu achar que está ficando longo, depois em alguns momentos eu posso optar por uma edição no vídeo aí para reduzir essa nossa entrega, não é? Vamos iniciar, mas eu gostaria de simular, eventualmente, também o uso do ETSFS, nosso amigo .com, que é muito bem apoiado pelo .info lá no seu site, a galera toda do Toscando Gamer Lives aí, também está junto com o ETSFS, né? A TGL toda está aderindo e o sistema está experimentando, né? Parece que o sistema funciona muito bem, registra viagens e é uma diversão a mais para quem joga Euro Truck Simulator. Vamos, sem mais demora, iniciar a entrega, ok? Vocês vão observar agora, nesse instante, que se tudo ocorreu da forma como deveria, nós vamos estar com a carga engatada, observem, né? Que a carga está engatada, o caminhão já está preparado para viagem. Caminhão carregado, boa viagem. registrada com sucesso. Esse é a voz do ETSFS, né? Indicando que a gente já está tudo pronto para seguir viagem, né? Vou tentar fazer sem o GPS aqui e, óbvio, vamos primeiro uma visão interna da cabine, né? Vamos acionar o nosso motor aqui, parte elétrica ligada, motor acionado e vamos ao câmbio. Freio de mão da cabine acionado, vamos desacionar e vamos seguir a sequência da nossa viagem, né? O pessoal vai perceber algumas pequenas barbeiragens, minhas aí, mas muito provavelmente em função até da própria inexperiência com o volante G27, né? Mas é um volante campeão mesmo, hein? Estou obrigado a concordar com todos que já utilizaram o G27, né? O pouco tempo de uso que eu tenho do volante aqui, já tem um nível de satisfação extremamente alto, viu pessoal? Realmente muito legal. Vamos sair da empresa aqui com um grau de cuidado. Mão de direção invertida aqui na terra. Eu estou querendo formar um pouquinho de imagem aí, mas breve vamos para imagens da cabine, né? A gente pode até controlar com algum grau de habilidade, mas esse grau de habilidade aí é relativo, né? Vocês veem que eu estou comendo faixa ali, né? Vamos seguir adiante. Mas o certo máforo está fechado para nós aqui, então vamos respeitar as leis de trânsito, né? Um pouquinho pela cabine interna para facilitar aqui e vamos tirar esse nosso GPS aqui. Vamos embora, pessoal. A viagem é longa, né? Promete. Eu ainda estou acostumando com o regime de rotações do motor, né? Porque o câmbio da Mercedes, todo mundo sabe que essas marchas baixas aqui, elas passam com alguma velocidade, né? A gente sobe a marcha na Mercedes aqui muito rapidamente. Estamos saindo dessa cidade agora. Estamos nos encaminhando lá para a nossa cidade destino, que nós vamos consultar daqui a pouco para confirmar para vocês, porque no momento atual, para ser sincero, já até esqueci qual que seria. Birmingham. Isso aí, Birmingham. Aguarde aí. Estamos chegando, hein? Vai ter um chãozinho aí, né? Porque está marcando aqui que são três horas, né? De viagem, né? Vamos jogar uma décima primeira marcha aqui. Deixar o caminhão desenvolver um pouquinho melhor, né? Muito interessante o lance do force feedback no volante do G27, né? A gente faz a viagem com um certo grau de trepidação, né? Dependendo do momento do terreno que você está ultrapassando, né? Daquilo que está rolando durante a tua viagem, né? Dá um piscazinho aí para o motorista do ônibus, dizendo que a curva estava fechada. E vamos segurar aqui, porque perdi a marcha aqui, hein? Trecho de serra aqui, preocupante, né? Gostaria de fazer um câmera 8, mas aqui não me atrevo, hein? Então, câmera 8 aqui é suicídio. Esse caminhão está com cara de que vai tombar desse jeito, hein? Ah, não tomou? Mas eu diria que não tanto pela minha habilidade, mas muito mais pelo fator componente aí da sorte, né? O que mais me chamou a atenção em relação ao próprio volante é que, mais às vezes, se você estiver bem alinhado em relação à pista, você segue uma sequência bastante favorável, né? Opa! Qual em faixa não, senão vai vai bater de frente lá com o outro caminhão, né? Eu gostaria de pegar um trechinho aqui um pouquinho mais bacana, apesar que essa estrada aqui, ligeiramente sinuosa, normalmente, para aqueles que gostam de fazer as gameplays no jogo, o pessoal curte, né? Eu não sou exceção, não. Eu também curto. Porque sai um pouco daquela coisa da facilidade das raíguas, né? As raíguas são muito interessantes também, mas são para desenvolver mais velocidade, né? Olha lá, nosso amigo caminhoneiro passando décima segunda Como essa viagem está sendo monitorada pelo ETS e FS entra naturalmente um limitador de velocidades, né? do próprio jogo, né? Vamos tentar fazer uma análise do caminhão aqui com lateralidade Vamos ver se eu consigo, né? Com a chegada do volante naturalmente estou acostumando com as tomadas de cena aqui novamente, né? O controle a gente tinha algum grau de facilidade mesmo que aqui a gente não tem, né? Mas sabendo rodar de boa aí, né? A gente vai aos pouquinhos vai observando uma melhoria, né? Também sofreu acidente aqui dando na carga na certa Vai na contra mão não, hein? Contra mão nesse ângulo que nós estamos de câmera aqui é suicídio Vou pegar a faixa aqui do outro lado Mas aqui tem uma tomada um pouquinho mais lateral, né? Bacana, né? Pra vocês verem caminhão rodando aqui comendo faixa mas na sequência é certa, né? Olha que bacana as paisagens aqui na Inglaterra também no Rio Unido E a novidade aí que muitos que acompanham o blog da SS estão sabendo é que nós vamos ter em breve a possibilidade de ter uma DLC aí com mapa novo, né? Pelo que eu pude entender no blog vai haver a possibilidade de a gente estar jogando o 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 vai ser segundo o pré-anúncio mapa da França vai ser bacana, hein? Pessoal mapa da França promete e já foi anunciado também pela própria mensagem do blog que estão tentando atualizar detalhes que vão ser muito interessantes pra quem joga o Euro Truck Simulator 2 estou tentando me ajeitar na posição aqui porque o meu cockpit que alguns não conhecem ele está improvisado por enquanto não resisti a tentação de montar o volante G27 de uma forma relativamente improvisada mas lógico a boa intenção de poder aproveitar a qualidade do volante e a experiência de jogo a gente está desenvolvendo relativamente bem pegamos um trecho aqui muito interessante olha pela paisagem estamos ao lado de um rio aqui, né? e eu não estou exagerando pessoal vocês vão entender porque eu não estou exagerando porque realmente quem já teve ou passou por essa experiência eu diria que eu estou completando mais um ciclo aqueles que me conhecem mais de perto sabem que eu quando comecei a jogar Euro Truck Simulator 2 utilizei ao longo de muitas e muitas horas basicamente o uso do teclado como interface para a ação sobre o Euro Truck Simulator não é? não nego que era bastante interessante também mas um pouco cansativo porque o teclado dá menos possibilidade de controle e exige muita atenção principalmente em relação a curvas e ao processo de aceleração desaceleração por um bom tempo até nem usava câmbio por conta disso para não ficar incorporando múltiplas funções difíceis de realizar pelo teclado apenas uma das grandes evoluções foi no momento que eu passei a usar o controle de Xbox 360 que eu acho recomendável para quem tiver a possibilidade de usar um controle joystick para o jogo Euro Truck Simulator 2 tenho certeza que não se arrependerá porque realmente soma muito na experiência de jogo e é bem bacana mesmo então vale de certa forma a pena então a gente sabe que não é fácil exige-se um pouquinho de controle antigenais olha o caminhão não o carro me ultrapassando aqui eu acho que eu reduziu um pouco o ritmo da velocidade em função de estar optando por uma câmera no caso uma câmera externa naturalmente o carro não ficou com a paciência de aguardar o ritmo da minha viagem bom isso aí então o controle de joystick 360 Xbox 360 ou outros tipos de controle de joystick eles realmente são interessantes também pessoal recomendo para quem tiver a experiência de estar jogando só no teclado olha que curva show recomendo porque está adicionando uma nova experiência e vai ter muito melhor possibilidade de controlar seu próprio caminhão prova disso que eu andei por muito e muito tempo usando o controle e considero até que o nível de direção meu é razoavelmente adequado eu não sou muito eu não me considero um mestre na pilotagem mas eu me considero um bom motorista vou voltar daqui a pouquinho se eu conseguir pegar só uma imagenzinha lateral porque eu gostaria que eu frisasse essa pintura bonita não pintura da República Tcheque eu gosto do azul sou suspeito para falar de azul porque a minha cor predileta mas eu sei que eu bati o olho nessa configuração da pente e eu não tive nem dúvidas vou escolher essa inicialmente porque realmente ela é bastante bonita também cabe uma parte questão de gosto cada um tem um gosto e vai preferir optar por uma determinada pintura eu particularmente curto muito as tonalidades de azul a hora que eu visualizei essa pintura eu já simpatizei com ela e não tive dúvidas na minha escolha inicial e meu motorista dá sinais que vai começar a ficar cansado vamos acelerar um pouco o passo da viagem daqui a pouquinho pessoal vocês permitirem eu vou abrir novamente o gps para poder entender qual é a situação do nosso motorista aí porque pelo visto ele deve estar ficando cansado uma lampejadinha de farol para avisar que estamos chegando um pouquinho de olho no retrovisor não há necessidade de passar para outra faixa agora aquele tão esperado momento da nossa clássica câmera zero pessoal vamos tentar não fazer barbeiragem porque a câmera zero aqui está uma referência difícil olha que belo visual do caminhão esquece a curva gente vai comer bola vamos para dentro da câmera dentro da cabine olha que beleza uma bela imagem como nós temos necessidade do gps parece que a nossa entrada é por ali mesmo então estava tudo ruim ainda bem que eu não preservei a câmera 8 porque senão iria perder com certeza estaria perdendo essa entrada nossa aqui a viagem já deve estar chegando ao seu destino na experiência simulação na realidade se eu estiver sozinho estiver jogando sozinho o que é o mais curto mesmo é deixar sem quase nenhuma assistência mas para a gravação vocês sabem como é que é você tem que pensar em diversos detalhes simultâneos e se você qualquer ligeira bobeadinha é acidente na certa não é? bom vamos longe porque na experiência de simulação mesmo você tendo assistências não é comum às vezes ter pequenos acidentes o que dizer então sem assistência nenhuma é por isso então que a gente tem essa possibilidade não deixou a rotação do motor muito alta no Mercedes ela grita muito o motor não é? não deixar gritar o motor que faz feio para quem é motorista sabe que é isso aproveitar o momento também para homenagear a todos aqueles que são motoristas na vida real são pessoas que são verdadeiras verdadeiramente abnegados para trabalhar no trânsito circulando pelas nossas estradas exige-se realmente um certo desprendimento e muita força de vontade muito bom estamos quase chegando aqui ao nosso destino eu já vejo lá no nosso GPS da cabine que o nosso caminhão está chegando você está chegando ao seu destino muito obrigado pelo aviso essa moça do ETS FS não nos deixa esquecer que estamos próximos da nossa entrega muito bom aqui sempre convém nas rotatórias aqui por experiência sempre convém consultando se há possibilidade de você seguir porque realmente agora acertei o passo da marcha certinho pelo menos nosso motorista resistiu bravamente a viagem onde nós vamos descarregar aqui me perdi vou pegar o GPS pelo menos aqui é tinha que ir para lá né Xande mas de qualquer maneira vai fazer uma possibilidade de a gente fazer a volta aqui na rotatória só não pense que foi proposital perdeu o caminho mesmo eu realmente não percebi vamos entregar na BCP ali e espero que a gente não tenha grande grau de dificuldade para fazer a nossa entrega vamos reduzir o nosso passo de marcha aqui porque afinal de contas esperando que haja uma oportunidade da gente vai dar o nosso mapejador de farol porque aqui não veio o nosso mapejador de farol alguma coisa de sincronismo que ele está dando um mapejador de farol no controle do i5 né está errado não quero a sétima marcha vamos ver vamos ver o motor grossa acontecem nas melhores famílias estava prestando atenção num outro detalhe e acabei não percebendo essa nossa falha, olha que bacana o giro, com o volante, é uma outra experiência, vamos pegar aqui a lombadinha, com certeza vamos ter um tranquinho no volante, aqui, uma viagem até relativamente tranquila, o motorista agora deu sinais de sono, mas tem que ter tranquilidade ainda, falta um pouquinho para você entregar a pista, para querer dormir agora, não dá, vamos deixar para dormir, depois, né, onde estamos na área de entrega, nosso GPS aqui é perfeitamente dispensável, né, eu daria muita risada se me perdesse aqui dentro do pátio da entrega, não, olha que bacana, pessoal, o volante tem um cursor semelhante ao automóvel, a experiência de visibilidade é realmente muito próxima da real, né, então dá para curtir mesmo bastante, né, vamos alterar a nossa câmera aqui, porque eu não quero triscar a carga agora no momento final da entrega, né, e, então vamos lá para a nossa câmera 1 agora, estamos assim um pouquinho devagar, mas por causa da curtição mesmo de ver o caminhão entrando para o pátio, né, obviamente que alguns podem até me criticar, mas eu vou no ritmo que eu desejar, ué, preciso parar rápido o caminhão, eu quero parar com qualidade, né, como eu estou ainda me habituando a utilização do volante, e eu ainda não tenho uma referência muito clara de como é a melhor posição para a manobra, né, vamos apelar, hein, contrário, né, isso, isso, vixe, vixe, marinho, vamos lá, a linha aqui, pegar a linha reta, né, se a gente pegar uma linha reta, dá para fazer pelo retrovisor interno, que é a minha intenção, né, acho que eu girei muito, hein, pessoal, isso aí, vou dar uma conferidinha, chegando ao destino, fazendo a viagem pelo World of Trucks, ok, como foi dito desde o princípio do vídeo, né, então é assim, vamos fazer a entrega, checar como foi a nossa entrega, está sendo sincronizado com o World of Trucks, fim da viagem registrada com sucesso, muito bom, vamos ver qual a avaliação da nossa viagem agora, pessoal, bom, eu acredito que tenha sido boa, um pouquinho demora na sincronização, né, do, em relação ao World of Trucks, eu espero que não seja queda de sinal de internet, né, estamos aguardando, em algum determinado momento, ele deve estar completando esse sincronismo, né, caso demore um pouco mais, estarei modificando, ou interrompendo o processo de carregamento, né, temos um Tribunal, né, a primeira, a primeira, nela, na primeira, para, meu deus não trabalha online não descarga bem fica por isso mesmo é importante é mais ilustrar para todos vocês aí espero que tenham curtido este vídeo é acompanhe mais novidades pelo canal e estaremos aqui de volta em breve ok então um grande abraço a todos os amigos obrigado por estarem assistindo fiquem em paz até uma próxima fui